O Imperador Dom Pedro II, com sua esposa Dona Teresa Cristina, acompanhados pelo Marquês de Paranaguá, suas filhas Maria Argemira e Maria Francisca, o Barão de Resende, o Conde de Paraíba e o Conde do Pinhal, durante visita a Piracicaba, em 1886, ano de sua última viagem a São Paulo. Dom Pedro II ficou hospedado na residência do Dr. Estevam Ribeiro de Souza Resende, Barão de Resende, houve festas na cidade, tendo sido iluminadas as frentes dos prédios locais. Em 1886, a questão da abolição, aliada à crescente força que os republicanos tinham adquirido no cenário político, reforçava a necessidade do imperador e da imperatriz sair da corte e tentar, mais uma vez, usar todo o aparato simbólico da monarquia para evitar que mais nobres da região, vale paraibana, deixassem a base de sustentação do império. Seria não só a última viagem de Dom Pedro II pelo vale do Paraíba, mas também a que o imperador mais se empenhara para agradar a todos nas cidades pelas quais passava. Obrigado. 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 Obrigado.